Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema aplicando o Teorema de Pitágoras. Eu também vou deixar um exercício proposto, cuja resolução foi gravada em vídeo e publicada no meu perfil do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Confira um link para a resolução deste problema na descrição deste vídeo aqui e também no comentário fixado. Vamos lá! Temos aqui esta situação e desejamos determinar o valor correspondente a x. Nós começamos identificando aqui a presença de um triângulo retângulo. Nós sabemos disso pela presença do ângulo de 90 graus representado aqui por este quadradinho. Em oposição ao ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa, o maior lado de um triângulo retângulo. Os outros dois lados, os lados menores, são chamados de catetos. E o Teorema de Pitágoras diz que o quadrado da medida da hipotenusa deve ser igual à suma dos quadrados das medidas dos catetos. Você vai entender o quadrado da medida da hipotenusa, neste caso, o quadrado de 10x menos 13, deve ser igual à suma dos quadrados das medidas dos catetos. Um dos catetos tem a sua medida indicada por 6x menos 18 e o outro tem a sua medida indicada por 8x menos 5. Muito bem, de posse dessa equação, basta resolvê-la para que a gente determine o valor de x. Vamos lá, o meu primeiro passo vai ser desenvolver cada uma dessas potências, aplicando nossos conhecimentos sobre produtos notáveis. Aqui eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Isso corresponde ao quadrado do primeiro termo. O quadrado de 10x é igual a 100x ao quadrado. Aqui está. Em seguida, eu tenho menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Menos 2 vezes 10x é menos 20x. E menos 20x vezes 13 é menos 260x. Se você precisar, verifique. Finalmente, eu ainda tenho mais o quadrado do segundo termo. 13 ao quadrado é igual a 169. Ótimo! Vamos em frente, calculando agora o quadrado da diferença desses dois termos. Isso corresponde ao quadrado do primeiro termo. 6x ao quadrado é igual a 36x elevado a 2. Em seguida, eu tenho menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Menos 2 vezes 6x é menos 12x. E menos 12x vezes 18 é igual a menos 216x. Se você precisar, verifique essas contas. Em seguida, eu vou escrever mais o quadrado do segundo termo. 18 ao quadrado é igual a 324. E vamos em frente. Aqui eu tenho o quadrado da diferença desses dois termos. Veja só, o quadrado de 8x corresponde a 64x elevado a 2. Em seguida, eu tenho menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Menos 2 vezes 8x é menos 16x. E menos 16x vezes 5 é igual a menos 80x. Finalmente, eu vou escrever ainda mais o quadrado do segundo termo. 5 ao quadrado é igual a 25. Ótimo! Professor, mas agora o problema parece bem maior. Isso é normal. Às vezes, o problema vai parecer bem maior antes de se tornar menor. Acompanhe. Antes de seguir em frente, não fique perdido. Essa expressão veio do desenvolvimento desta potência. Essa expressão aqui veio do desenvolvimento desta potência. E essa outra expressão aqui veio do desenvolvimento desta potência. Do lado esquerdo da igualdade, não há muito a ser feito neste momento. Eu vou apenas repetir o que a gente já tem. Porém, do lado direito da igualdade, a gente pode reduzir os termos semelhantes. Veja só. Aqui eu tenho 36x² com mais 64x² daqui resulta em 100x². Ótimo! Agora veja só. Menos 216x daqui com menos 80x daqui resulta em menos 296x. Muito bem! Agora, 324 daqui com mais 25 daqui resulta em mais 349. Ótimo! Professor, o problema já está bem menor. E ele vai ficar ainda menor. Observe que dos dois lados da igualdade temos 100x². Então, subtraindo 100x² dos dois lados, esses termos se cancelam. Do lado esquerdo vai sobrar apenas essa expressão aqui e do lado direito, essa outra expressão aqui. Ótimo! Estamos cada vez mais perto do fim. Para que os termos em x apareçam de apenas um dos lados da igualdade, eu vou adicionar 296x dos dois lados da equação. Do lado direito, menos 296x com mais 296x cancela e sobra apenas 349. Do lado esquerdo, menos 260x mais 296x resulta apenas em 36x. E, é claro, ainda temos mais 169x. Beleza! Agora, para que o 36x fique sozinho aqui do lado esquerdo, eu vou subtrair 169 unidades dos dois lados da equação. Do lado esquerdo, 169 menos 169 cancela, sobrando apenas 36x. E do lado direito, 349 menos 169 é igual a 180. E estamos muito perto do fim. 36x é igual a 180. Para concluir, basta dividir por 36 os dois lados da equação. Pois 36x dividido por 36 é apenas x e 180 dividido por 36 é igual a 5. Se você precisar, verifique. Sendo assim, a solução para o problema é x igual a 5. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Compartilhe este vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!